Seja bem-vindo ao canal Loterias de Garfácio. Se não for inscrito, se inscreva, compartilhe e comente os vídeos de Loterias de Garfácio. Hoje preparei para vocês, da Mega Sena Concurso 2635, premiação de 35 milhões, dois palpites de sete dezenas para você copiar e apostar na lotérica de sua preferência. Para encher a cartela, leve até uma lotérica, registre a sua aposta, só assim você estará participando do sorteio da Mega Sena acumulada. Loterias de Garfácio deseja boa sorte. A importância do Pix para o nosso canal. Você pode ajudar com dois reais. Use a nossa chave. Aqui no canal Loterias de Garfácio, nós nos esforçamos para fornecer os melhores palpites das loterias caixas para nossos seguidores. Se você copiar nossos palpites, por favor, nos envie um Pix de dois reais para mostrar sua gratidão. O seu apoio é muito importante para nós. Obrigado. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscrever no canal.